Fala família, mais um Sepulveda responde, mais ou menos um Sepulveda responde, porque na realidade aqui eu tô eu tô acatando aí ao pedido de vários inscritos que solicitaram, clamaram por esse comparativo que eu acho injusto. Por que que eu acho injusto, pessoal? Porque uma dessas duas motocicletas, que é a Raul Ju DR160, ela já foi lançada no mercado brasileiro e a gente já tem a ideia da sua ficha técnica a gente já sabe qual pacote eletrônico, qual pacote de acessórios que essa moto veio pro Brasil e já está sendo vendida inclusive a gente já sabe o preço sugerido pela Raul Ju só que eu acho um pouco injusto, porque no caso da Honda CB190R, ela é vendida, por exemplo, na Argentina ela já é vendida em alguns países e aqui na Argentina, nosso país vizinho só que a gente não tem ideia de qual será o pacote que a Honda trará aqui pro Brasil sim, essa moto vem aqui pro Brasil, existem aí boatos, especulações que ela ainda venha em 2020 o que eu acho muito difícil depois dessa crise, acho que a Honda, se a Honda trouxer, muito bem vai ser muito bom, vai ser uma briga boa, mas eu acho que ela não virá em 2020, tá? Pode ser que ela venha, será muito bom, repito, mas eu acho que ela não vem em 2020 então a gente vai criar aqui uma situação hipotética de como ela é vendida, claro a gente vai passar a ficha técnica de como ela é vendida, o pacote de acessórios de eletrônica lá fora e a gente pode criar aqui algumas expectativas de como ela pode vir aqui pro Brasil, tá bom? então eu acho esse comparativo, e eu preciso deixar isso claro agora no início é um pouco injusto, porque a gente acaba não sabendo como ela vai chegar aqui no Brasil aí eu tô falando da Honda CB190R a gente não sabe se ela vem com, por exemplo, freio ABS a gente não sabe se o pacote eletrônico dela vai ter algum diferencial a gente não sabe se o painel dela vai ser mais completo do que é vendido lá fora então é uma incógnita ainda a Honda pode trazer uma moto realmente premium pra categoria e ser superior a DR160 então a gente vai criar esse comparativo aqui mas eu gostaria muito de deixar claro aqui no início desse vídeo que não é um comparativo justo, ok? não é justo, a gente tá aqui fazendo especulações em relação a CB190R, beleza? e antes de começar o vídeo, gostaria de agradecer a todos os profissionais que estão fazendo a nossa sociedade continuar em funcionamento dos serviços, profissionais dos serviços essenciais que nesse momento difícil de quarentena que todos nós estamos passando esses profissionais estão nas ruas fazendo com que a sociedade continue operando meu muito obrigado peço também que você, meu inscrito, minha inscrita, continue em casa vamos continuar essa campanha, fique em casa peço também que você deixe a sua motocicleta em casa não saia, não se coloque em risco caso você sofra algum acidente você pode ter dificuldade no atendimento médico os hospitais estão priorizando outro tipo de atendimento e por último, dois sangue vale a pena sair de casa pra doar sangue, tá bom? um beijo pra todo mundo que tá participando dessa campanha vamos começar? vamos começar então com a Honda CB190R e aí claro, vou passar a ficha técnica de como ela é vendida lá fora e a gente vai criar algumas especulações aqui que a Honda pode trazê-la com um pacote até superior a sua concorrente direto que é a DR160 sim, na minha opinião é a concorrente direto e vocês vão entender já já vamos começar aqui o motor monocilíndrico de 184,4 cm³ de cilindrada tô aqui com a minha cola refrigeração a ar e a mecânica, o motor é idêntico à XRE 190 tá? o excelente motor da XRE 190 motor que não dá problema eu falo muito pouco dessa motocicleta aqui mas não é porque eu não gosto dela é porque eu acho a XRE 190 uma moto cara pro mercado brasileiro e ela é cara mesmo mas eu sei muito bem da qualidade desse motor é um motor excelente da Honda rodas de liga leve inclusive essas mesmas rodas são as da Twister eu já ia falar Titã da Twister 250 são as mesmas rodas roda de aro 17 ok? sem guidões muito legal o acabamento da CB190R é muito bonito e realmente a moto ela tem um acabamento premium e eu não gostaria que fosse dessa forma eu gostaria que ela viesse pra cá não como moto premium porque ela acaba chegando aí com preço mais alto enfim a Honda já tem essa prática mas ela realmente ela tem um acabamento premium ela tem esses semi guidões e a proposta da CB190R é uma proposta esportiva tá? e realmente a moto tá muito muito bem feita muito bem acabada a Honda tá de parabéns vamos continuar aqui tanque de 12 litros com a tampa no estilo aviação faróis e lanternas em LED e aí é uma coisa bem peculiar da Honda ela tem mania de fazer farol e lanternas em LED e os piscas halógenos então eu não tenho essa informação se ela é full LED quando a gente chama uma moto full LED é quando todos os piscas, lanterna e faróis eles são em LED nesse caso aqui eu não tenho informação se os piscas são em LED ou em lâmpadas halógenas ok? painel digital 100% digital e aí me faltaram algumas informações em relação a esse painel peço desculpas eu não tenho certeza se esse painel ele é realmente completo com computador de bordo e eu gostaria que vocês me ajudassem aqui colocando nos comentários aqui quais as informações de diferencial tá? porque RPM, velocidade acredito que tenha marcador de marcha sim que hoje uma moto desse Nipe tem que ter e inclusive a XR-190 tem mas eu queria entender se ele tem um computador de bordo com consumo parcial consumo total enfim me ajuda aí pessoal porque essa informação eu acabei não tendo suspensão invertida na dianteira isso é um diferencial muito bom que veio nessa motocicleta e vai vai bater de em frente aí com a sua concorrente que é a DR-160 que já tá lançada aqui no Brasil esse motor ele tem potência de 16,2 cavalos a 8.000 RPM guardem bem esse número tá? quando a gente for fazer a comparação com a DR-160 16,2 cavalos a 8.000 RPM e torque de 1,5 a 7.000 RPM galera vamos guardar bem essa informação 16,2 cavalos a 8.000 RPM e 1,5 1,5 quilograma força a metro a 7.000 RPM presta atenção nisso tá? câmbio de 5 velocidades como eu disse rodas 17 polegadas tanto na dianteira quanto na traseira da Twister 250 peso 131 quilos guardem também essa informação e a proposta de consumo da CB190R é um pouco eu achei baixa tá? poderia consumir poderia ter eficiência de consumo maior né? então a Honda lá fora ela promete entre 24 e 30 km por litro eu acho esse valor estranho tá pessoal? bem estranho porque um motor desse ele deveria fazer sei lá 40 km por litro eu espero que esteja errada essa ficha técnica e realmente o motor seja mais eficiente então eu deixo aqui como dúvida essa questão do consumo pessoal que é proprietário de XR190 deixe os comentários aqui vamos agora Raujoo 160 DR160 ficha técnica preço sugerido 12.295 reais e aí galera é um preço sugerido é um preço de site então a gente sabe que quando isso vai pra concessionária dependendo da região o preço muda pra cima não pra baixo é uma pena vamos lá motor motor monocilíndrico arrefecido a ar de 162 cm3 de cilindrada 15 cavalos lembra lá da CB190R 15 cavalos agora na DR160 15 cavalos a 8.000 RPM e torque de 1,43 kgfm a 6.500 RPM galera olha só claro que quando a gente fala de duas motos de baixa cilindrada cada diferença vale muito tá realmente mas olha como elas são muito equivalentes enquanto a CB190R ela tem 16,2 cavalos a 8.000 RPM a DR160 tem 15 cavalos a 8.000 RPM ou seja 1,2 cavalo a menos na mesma rotação e aí quando a gente fala de torque a DR160 tem 1,43 kgfm a 6.500 RPM enquanto a CB tem 1,5 a 7.000 RPM ou seja o torque é completamente equivalente é equivalente mesmo isso é muito interessante porque quando a gente fala de uso urbano e economia de combustível o torque faz muita diferença galera o torque faz muita diferença na hora de consumo de combustível vamos continuar aqui na DR160 câmbio de 5 velocidades peso seco de 133 kgfm lembrando que a CB190 tem 131 o peso seco então elas são muito equivalentes painel digital e com a função ele tem o estilo blackout que é o negativo então você tem uma visibilidade muito melhor eu não tenho essa informação se o painel da CB190R também será blackout acredito que sim porque esse painel já é utilizado esse modo de painel já é utilizado em algumas motos da Honda então acredito que sim mas não tenho essa informação confirmada no caso da DR160 ela é full LED então lanternas farol e piscas em LED sistema de freio CBS e aí é o Combined Braking System e a gente não sabe e aí vem a grande diferença que a CB190 pode dar um passo a frente na questão da segurança que a Honda pode trazê-la com freios ABS e aí galera a Honda trazendo com freio ABS ela vai estar um passo a frente isso sem dúvida no caso da DR160 ela tem freios combinados ok banco bipartido DR160 com banco bipartido uma moto esportiva uma moto com uma pegada esportiva um grande diferencial comparado a CB190R é que a DR160 tem uma chave codificada isso aí diminui bastante aí ou evita o roubo muitos ladrões utilizam aquela chave micha não sei se é chave em L é uma chave lá diferenciada que o pessoal vai lá e consegue arrombar a moto sair enfim e com essa chave codificada dificulta muito o roubo isso é uma grande vantagem por um ponto é uma grande vantagem por outro se você perde uma chave dessa fica bem caro suspensão dianteira também invertida então essas duas motos elas estão páreo a páreo briga feia briga boa briga feia entre elas mas pra gente é uma briga boa essa próxima informação eu não tive na CB190R mas na DR160 tem sim que é amortecedor traseiro com sete níveis de pré-carga olha que maravilha sete níveis de pré-carga no amortecedor traseiro rodas também tem de dezessete polegadas de liga leve tanque de doze litros assim como a CB190 também e a Raudiu promete aí um consumo de até quarenta e sete quilômetros por litro e aí galera eu duvido tá eu acho muito difícil isso acontecer sinceramente eu acho que a Raudiu pegou pesado não vai não vai rolar acho difícil eu acho que eles conseguem aí no máximo quarenta quilômetros por litro mais quarenta e sete a Raudiu pegou pesado nisso aí bom pessoal falando dessa ficha técnica eu vou dar a minha opinião em relação a essas duas motos eu acho que elas são muito bem-vindas no mercado mesmo a 190 ainda não chegando mas virá podem ter certeza que a Honda ela não vai deixar a Raudiu reinar sozinha reinar sozinha nesse nesse nicho aí nessa questão das motos esportivas de baixa cilindrada ela virá pra cá a gente só não sabe quando porque depois dessa crise as coisas vão ficar bem difíceis não sei se a Honda vai ter esse gás esse fôlego pra lançar a CB 190R eu espero que sim porque todo tipo de competitividade no mercado é bem-vindo mas também eu gostaria muito de deixar os parabéns aqui pela Raudiu ter tido a coragem de trazer uma motocicleta desse naipe quebrando as pernas da Honda quebrando as pernas do picolé de chuchu e amarra colocando uma moto de ponta com excelentes acessórios tanto de segurança quanto acessórios tecnológicos para você ver essa suspensão invertida é um painel completo é uma moto full LED então isso força com que as suas concorrentes lancem produtos iguais ou melhores como a CB 190R e aí eu não estou dizendo que a CB 190R é melhor a minha opinião é o seguinte vai depender do preço o preço é que vai gerar qual das duas é melhor porque na minha opinião as duas estão páreo a páreo em relação a qualidade de motocicleta a componentes da motocicleta claro que a Honda pode fazer uma diferença se trouxer a CB 190R com freios ABS e aí galera trazendo a CB 190R com freio ABS nos dois canais vai valer muito a pena a CB 190R mas claro também vai depender do valor que essa moto venha para cá porque quando você coloca um freio ABS você aumenta o valor o valor de produção da moto aumenta a moto também vai ficar mais cara então aí muitas pessoas vão ter que optar vai ter mais segurança com freio ABS ou uma moto mais barata com freio CBS que seria no caso a DR 150 e aí eu estou conjecturando tá pessoal porque a CB 190R ainda não chegou a gente não tem certeza como virar o pacote dela o pacote de acessórios o pacote tecnológico ela pode vir com freio combinado e aí também tem a questão das peças a Honda tem aí uma maior distribuição das peças assistência técnica tenho certeza certeza que essa moto aí da CB 190R virá com no mínimo três anos de garantia então vale a pena também colocar tudo na ponta do lápis valor do seguro toda moto Honda também é mais visada a roubo depende muito da sua região valor de aquisição então é como eu falei valor de peças tudo isso e também a questão do ABS tudo isso você vai colocar na ponta do lápis e futuramente você vai poder entender melhor o panorama qual das duas se encaixa no seu perfil só fica aqui uma comparação injusta repito porque a CB 190R não está no mercado mas eu não vou dizer qual é a melhor eu acho que as duas são excelentes as duas como eu falei da Phaser 250 e da Twister 250 eu não coloquei uma melhor do que a outra vai depender muito do perfil são motos muito equivalentes e eu digo a mesma coisa tanto da CB 190R quanto da DR 160 da Raul Ju elas são motos equivalentes tanto no seu pacote de acessórios quanto no seu preço acredito que a CB 190 vem um pouco mais caro porque é prática da Honda mas aí vai ficar ao seu critério inscrito ou inscrita decidir qual das duas vai se adequar ao seu perfil tá mas todo e qualquer tipo de concorrência vale muito a pena mas eu quero saber qual das duas você acha a mais interessante e aí em relação a beleza vou deixar só aqui um último ponto em relação a beleza eu acho a DR 160 muito mais bonita o que me incomoda um pouco na CB 190R é aquele bloco ótico pra frente eu acho muito feio e só só isso que deixou a moto feia o bloco ótico pra frente mas ele tem um design muito bonito mas eu acho a DR 160 muito mais interessante na questão de design mas é uma questão pessoal gosto é igual a cotovelo cada um tem o seu deixa aqui a sua opinião deixa aqui também o que você acha qual das duas vai vender mais qual das duas vai valer mais a pena vocês querem outro tipo de comparativo desse aqui deixa aqui nos comentários se você tem alguma dúvida me manda um e-mail falecom arroba chicosepulveda.com.br e a gente faz aqui e se você tiver alguma dúvida manda também pelo e-mail tá bom pra fechar eu gostaria de convidá-los a participar das rifas do canal www.chicosepulveda.com.br várias rifas acessa lá vale a pena me segue no instagram e me dá o joinha aqui né se você não é inscrito aqui no canal se inscreve um beijo até amanhã valeu e aí e aí Obrigado.